Eu sei que agora queres voltar para mim Só não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero ou aqui Já não és o mesmo, não É difícil mas não vou desistir Essa hora ainda vive em mim Sei o quanto falhei e hoje eu já nem sei Se ainda vivo em ti, se vivo em ti Existem noites que eu prefiro pensar Que não te conheci, não é tanto te amar Mas eu quero mudar por ti Estarei para sempre aqui Mas para provar que este é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha-te beijado mais do que uma vez Tinha-te tocando mais Tinha-te sentido mais Como se fosse a última vez Se eu pudesse recuar mais do tempo Trazer de volta todos os nossos momentos E eternizar cada segundo E eternizar cada segundo Congelar o mundo Nunca Não há uma noite que eu fiquei sem pensar No sabor dos teus lábios e no teu olhar Não sei se quero arriscar Já não sei te amar O meu peito já não é o teu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha-te beijado mais do que uma vez Tinha-te tocando mais Tinha-te sentido mais Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha-te beijado mais do que uma vez Tinha-te tocando mais Tinha-te sentido mais Como se fosse a última vez Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha-te sentido mais do que uma 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 vez A CIDADE NO BRASIL